Dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio terão direito à pensão especial. É o que prevê lei já publicada no Diário Oficial da União. De acordo com os senadores que aprovaram a proposta, trata-se de um projeto que pode trazer um mínimo de alívio para famílias destruídas por esse crime bárbaro. Poderão receber a pensão menores de 18 anos, filhos de mulheres vítimas de feminicídio, nos casos em que a renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320. O valor do benefício será distribuído entre os filhos que tiverem direito a ela. O benefício poderá ser concedido provisoriamente se houver indícios fundados de que houve feminicídio. Se for decidido pelo juiz após trânsito em julgado que não houve feminicídio, o pagamento será imediatamente suspenso, mas os beneficiários não serão obrigados a devolver o dinheiro já recebido, a não ser que seja comprovada má-fé. O eventual suspeito de autoria ou coautoria do crime não poderá receber ou administrar a pensão em nome dos filhos. O projeto também impede o acúmulo da pensão com outros benefícios da Previdência Social.